E aí galera, demorou, mas estou aqui de novo gravando a música que ganhou assim disparada, Vapor Barato. Mas tá, logo de cara já quero perguntar pra vocês qual a música pro próximo vídeo, se é O Que Sobrou do Céu, do Rapa, ou Mania de Você, da Rita Lee. Diga aí nos comentários a música que você quer ouvir, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Snap, por onde vocês quiserem, tá tudo aqui embaixo, tá tudo escrito aqui embaixo, tá? A música que vocês escolheram foi... Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você, com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio, vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, e não me importa não a minha Honey Baby. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, eu estou indo embora, Um dia eu volto, talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe, mas eu preciso, eu preciso esquecê-la, a minha grande, a minha pequena, a minha obsessão, essa minha grande obsessão, a minha Honey Baby. Eu ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novo ela me faz chorar. Eu ando tão à flor da pele, que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Eu ando tão à flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ter. Eu ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem velho, cabelo sem lincelar. Um bicho solto, cão sem tom, um menino bandido, às vezes me preservo no outro suicídio. E tudo nascerá mais belo, verde faz azul, com amarelo, velho, com todas as cores da enfeita, arambures. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo, já sabe, mete o like aqui. Eu nem pedi lá no começo, mas estou pedindo aqui de novo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você está assistindo no celular, deve ter um sininho. Parece que no navegador também aqui. Inscreva-se. Inscreva-se. E um sininho logo após. Clica porque aí você vai receber os vídeos assim que eu postar. No mais é isso. Lembrando que o próximo vídeo vai depender de vocês se é O Que Sobrou do Céu, o Rapa, ou Mania de Você, a Rita Lee. Então, fica ligado. E fica ligado nas redes sociais que o ViniMesh tem vídeo novo pra vocês. Tchau!